É de uma importância enorme, porque eu sou da dança, da arte, da dança da arte do samba desde os meus 5 anos. E poder viver da arte do samba, trabalhar, a profissionalização, é de toda importância pra mim. Porque eu posso trabalhar e viver disso. E é um motivo pra mim, porque é um motivo pra mim, porque é uma coisa que me foi ensinada como um hobby. E pra mim, hoje, eu ganho minha vida e eu posso passar à frente, deixar o meu legado nas pessoas, deixar o meu legado no meu filho, dessa arte que eu sou apaixonada, e passar pra ele como forma de trabalho, como capacitação e ingressar. E aí 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 E aí